Oi gente, tudo bem? Então né gente, eu ia começar a gravar aqui agora pra vocês nossa rotina da noite né, só que a florzinha acabou acordando né, bem quando eu peguei a câmera pra começar a gravar, mas sem problema né, vamos começar aqui esse vídeo dando uma mamá pra ela e já faz parte da rotina né, então eu vou gravar aqui um pouquinho dando uma mamá pra ela e em seguida a gente começa a fazer as outras coisas tá bom? A Maria Flor ela é bem sapeca, ela é bem quietinha assim, não é muito de chorar, ela só chora mesmo quando tá com fome, essa é a segunda noite né, que eu vou passar com ela em casa e ela não é muito de chorar de trabalho, bom quem tá me ajudando aqui em casa é a minha minha sogra né, ela tá me ajudando a fazer as coisas aqui, mas como ela tá, ela teve que sair, então hoje as coisas ficou por minha conta, aí eu vou dar uma mamá pra Maria Flor e depois eu vou descer lá embaixo pra poder fazer as coisas, aí vocês vão acompanhando tá bom? É gente, o Jacob ele só tá terminando de tomar o banho dele, que ele vai ficar com a Maria Flor pra mim, enquanto eu tô gravando né, enquanto eu tô fazendo as coisas lá embaixo, ele tá tomando banho, assim que ele terminar ele vai vir pegar ela, aí a gente já começa, tá bom? uma gravação, na verdade começa a fazer as coisas né, porque gravando eu já tô é, então gente, o Jacob já tomou banho, ele tá ali sentado no sofá com a Maria Flor e agora eu vou fazer alguma coisa pra gente comer né, pra gente jantar porque tá tarde já né, e a gente ainda não jantou, aí eu vou jantar, vou dar banho na Maria Flor porque eu gosto de dar banho nela quando tá perto de dormir, porque aí ela dorme bem fresquinha e não acorda, sabe? não acorda de madrugada assim, ela só acorda pra mamar mesmo e volta a dormir novamente aí eu vou terminar, primeiro eu vou tomar, primeiro eu vou dar banho nela, aí o dia que o Brio vai ficar com ela de novo e depois eu vou tomar meu banho aqui, vou fazer aqui pro céu pronto gente, já terminei aqui o de fazer a adianta né, a gente tá comendo agora, a Maria Flor tá deitada, ela tá deitada no tapetinho, sabe aqueles tapetinhos de criança a gente comprou pra quando tiver muito ocupada assim por ela, então ela tá deitadinha lá quietinha enquanto a gente termina de jantar, pra depois ir pegar ela eu vim lavar a louça aqui né, que a gente terminou de comer e eu tô lavando a louça agora pra me dar banho na Maria Flor bom gente, agora eu vou dar banho na Maria Flor dar um banho bem rapidinho nela aqui né, porque tá tarde e eu volto com vocês daqui a pouco é, eu ia deixar o Jacob cuidando da Maria Flor enquanto eu tomava banho, porém ela ficou com sono, então eu vou pôr ela pra dormir e aí ela vai dormir e eu vou tomar banho rapidinho pra poder, tá encerrando o vídeo né, vocês já viram como é nossa rotina assim, da noite né, com a bebê não é nada, muito, muita coisa assim né ela tá pequenininha ainda, não dá tanto trabalho ela só come, dorme, toma banho mesmo né, chora um pouquinho às vezes e é isso bom gente, a Maria Flor, ela dormiu tá e vou colocar ela aqui no beço agora e vou tomar meu banho uhul, finalmente missão cumprida ok E aí Bom pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina O Jacob foi dormir, a Maria Clara também já tá dormindo Maria Flor também já tá dormindo Então eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque eu também vou dormir um pouquinho, tô bem cansada E depois a gente volta novamente Eu vou gravar mais vídeos pra vocês Eu espero que vocês gostem desse Deixem ideias de vídeo aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar alguns canais de algumas amigas minhas Aí na descrição do vídeo Vão lá, dão uma olhadinha no canal delas Vocês vão gostar muito Elas têm conteúdos muito legais Rotina Várias coisas bem legais Vocês vão acompanhar lá que vocês vão gostar, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Eu tô... Eu tô assim, galera. Eu tô... Eu adoei... Vim pra...